Notícia exclusiva, ator Henrique Castelli foi agredido em Maceió, teve um maxilar quebrado, isso já tem um tempo, você lembra dessa confusão, em um bar durante um jogo de São Paulo? E o caso terminou agora, o que que aconteceu, Keila? Quem levou nessa? Quem tinha razão? Quem é a vítima? Explica tudo. Bom, chegou ao fim o processo de agressão contra o Henrique Castelli, os dois empresários acusados de bater e quebrar a mandíbula do ator, fecharam um acordo com o Ministério Público de Alagoas, os empresários Guilherme Ascioli e o Bernardo Malta, que estavam envolvidos nessa briga aí com o Henrique Castelli, vão pagar 40 mil reais, que serão revertidos em cesta básica para as vítimas das enchentes da cidade de Miguel dos Campos. O processo será arquivado. A briga aconteceu numa festa no final de 2020, na época o Henrique Castelli apareceu todo machucado nas redes sociais e disse que precisou passar por uma cirurgia. O advogado do Henrique Castelli, o Marcelo Marcocchi, divulgou uma nota sobre o encerramento do processo. Ele diz que acha estranho que alguém alegue ter agido em legítima defesa acusando o Henrique Castelli de agressão, aceite um acordo financeiro para evitar a condenação. No caso desses dois empresários, né? Ele afirma que quem é falsamente acusado de algo não se esconde da justiça e tenta provar a sua inocência. O acordo não cabe recurso. Não cabe recurso. É porque a própria promotoria, quem estava à frente do processo, a promotoria aceitou o acordo. Eu acho muito estranho, porque na época o promotor de justiça foi o não, nós vamos processar, nós vamos não sei o quê. 40 mil reais que vai ser revertido em doações para a região. Só que, pelo que você falou, o Henrique Castelli não gostou nada dessa decisão. Não gostou, porque eles alegaram na época que agiram em legítima defesa, que eles bateram no ator porque o ator tinha mexido com eles. E aí agora eles fazem um acordo, é isso que o advogado está falando. Engraçado, eles estão agindo em legítima defesa e fecharam um acordo financeiro? Eu estou achando estranho que não tem, deve ter recurso. Deve ter uma outra instância superior. Eu não sou formado em direito, mas eu não deixo barato, não deixaria barato, não. É que quem fez, quem... Se for o Ministério Público que pediu a abertura. Mas eles podem ter falado, foi o Ministério Público que acabou sugerindo esse acordo. Fez o acordo. E o cara aceitou. O cara aceitou. O cara aceitou. Quero saber se o advogado do Henrique Castelli aceitou. Mas o Henrique Castelli não entrou como parte do processo, ele entrou como a vítima. O Ministério Público em trovação. E aí o Ministério propôs o acordo dos cara aceitou. Desculpe, hein, 40 mil reais ficou barato. Se me diz 4 milhões, ainda é barato. O Henrique Castelli que é torcedor do São Paulo. O Henrique Castelli é igual o Lombardi. Henrique Castelli canta aquela música. Quem lembra na época o rosto dele como ficou? Ele ficou totalmente desfigurado. Ele falou, eu trabalho com o rosto. Que música canta Henrique Castelli? Ah, não, de novo aquela do Granfino. Do Granfino. Eu sou o Granfino, meu coração é São Paulino. Henrique, esquece essa, que essa música aí não tá... O Henrique Castelli é um dos mais fanáticos torcedores do Tricolor do Monombi, que deixou escapar a vitória no final de semana pro Ceará, hein. Deixou escapar. O Corinthians também tá nessa. O Corinthians também deixou escapar. O Corinthians passou sufoco com a Ameriquinha. Já o Palmeiras, o Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu. E o Santos também perdeu. O Santos perdeu. O Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu.